Ué, tu me dá uma dica aí de como é que eu posso trabalhar em casa sem investimento muito alto? Trabalho com aquelas canecas estampadas lá, aquelas uma que estampa foto de data comemorativa, aquelas que a gente ganha aí sempre quando a gente tá de aniversário, uma homenagem, sabe qual caneca eu tô falando? Caneca, aquelas canecas estampadas lá, aquelas que a gente toma café, mas eu preciso investir um valor muito alto pra começar a trabalhar com essas canecas? É, né, você não precisa investir muito alto não, é um investimento bem baixinho e vai ter um lucro bem legal, assim. Tem que seguir os passos, claro, né, não é um trabalho como qualquer outro, mas você não vai precisar. E você pode trabalhar da sua casa, Arthur, não precisa investir numa sala comercial, num ponto comercial, nada por enquanto. Tá, eu entendi que aquelas canecas lá de tomar café, aquelas que tem estampa foto, aqueles negócios lá, e quanto que eu posso faturar assim no mês? Ah, vou te dar uma média aí, se você trabalhar aí vendendo quatro canequinhas por dia, durante 30 dias, tu vai tirar aí uns R$1.700, mas isso aí é uma base, tá? Não tem como a gente garantir não, mas tem que trabalhar bastante. Vai vender quatro canequinhas por dia, você vai tirar em torno de R$1.700, muito mais do que o salário mínimo. Ah, entendi. Legal. E como é que eu faço pra saber mais sobre esse mundo de caneca aí? Pra você saber mais como trabalhar com caneca personalizada, e clica no link aí que eles vão deixar pra vocês aí, que você vai saber como trabalhar com caneca personalizada aí na sua casa. Sucesso pra vocês.